Salve salve meus amigos, muito boa tarde É o Regim Uma honra, um prazer estar com vocês Eu estou aqui com o Grouters Ele é um ressurgido azul Como eu disse pra vocês Ressurgido azul Com os chefes Nos serve de isca Pra fazer a fase Procura não usar o ressurgido azul Porque todas as ameitas que você pegar Você vai dividir com ele Então bacana é você fazer em solo Só que aqui no chef é bom Você ter um ressurgido azul Ele funciona como NPC É dominado pelo jogo É você quem deixa o ressurgido azul Aqui pra ajudar os outros E você tem que ter os benefícios Quanto mais Os jogadores Usarem o teu ressurgido azul Você tem prêmios Lá na cabana Depois é só ir lá e resgatar itens Ok? Então compensa Antes de você Brincar de jogar a beta Deixa lá o ressurgido azul Pra galera Ficar invocando você Ele acaba te trazendo Benefícios Então bora lá Eu era pra estar no nível 45 Mas eu acabei Galera acreditem Morrendo aqui dentro Pra essa miserável Aqui Porque eu fiquei Dentro da poça de veneno E não me atentei a esse detalhe Então Foi Ovo galera Nada que a gente não Opa 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 Muito Muito Obrigado Obrigado Ó Eu cair Vamos lá. 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 Vamos lá.